Oi pessoas, pra quem não me conhece, eu sou Sheila Ferreira de Mania, estou aqui mais uma vez pra conversar com você e dar uma dica maravilhosa pra você. Ter um animalzinho de estimação requer, além de amor, por esses seres tão iluminados, tempo e investimento, não é mesmo? É preciso levar o nosso bebê de quatro patas, passear, ele precisa passear, também é preciso tomar banho, levá-lo para tomar banho, né? Aqui no meu caso, a pet shop vem e busca as minhas meninas, né? Mas é preciso tomar banho, é preciso alimentá-los muito bem, ter uma alimentação balanceada, uma ração boa, né? Alimentá-los muito bem, é preciso veterinário, é preciso fazer exames, é preciso tomar as vacinas. Gente, é o nosso bebê, então por que não vesti-lo maravilhosamente, não é mesmo? Por que não colocar aquele lacinho maravilhoso, aquela peça de roupa maravilhosa, aquela peça que é linda e dá conforto para o nosso bebê, e ainda deixa o nosso bebê muito gostosinho, muito lindinho? Qual papai e qual mamãe não gosta de ver o seu bebê de quatro patas, bem alimentado, bem cuidado e bem vestido? Ah, mas isso roupa não é coisa de cachorro? Gente, claro que é! Nossos bebês de quatro patas sentem frio, no inverno é importante agasalhá-lo, ok? No inverno é importante colocar uma cama macia, confortável e quentinha, é importante colocar uma roupa gostosa, quentinha, você sente frio? Ele também sente. No verão, ele precisa sim colocar um sapatinho, quando vai passear para não queimar as patinhas, é importante. Então, tem coisas que é muito importante. E tem as nossas peças que nós amamos, que são as peças que deixam os nossos bebês de quatro patas lindos, maravilhoso. A minha Sofia, por exemplo, ela não pode ver roupa. Se ela ver roupa, ela já vem correndo para colocar. Eu faço uma roupinha nova, ela vem correndo para colocar. Então, não adianta dizer que eles não gostam porque eles gostam, tá? E mais do que gostam, é importante. No sul é muito frio, a gente precisa agasalhar os nossos bebês de quatro patas, ok? Tem muitos relatos de bebês de quatro patas que morrem congelados no sul. Eu moro no sul, eu sei, aqui é muito frio. Então, vamos agasalhar os nossos bebês de quatro patas, sim. Não é coisa de bicho, não é coisa de cachorro, é sim. É essencial agasalhá-lo, é essencial, sim. É essencial colocar um sapato, um sapatinho, para ele poder andar no asfalto quente, para ele poder passear. É essencial. Então, é muito importante, sim, pôr roupinhas nos nossos bebês, ok? E também aquelas roupinhas charmosas, aquelas roupinhas bonitinhas, né? Aquelas capinhas, aqueles vestidinhos, já que eles são os nossos bebês. Porque eles são os nossos bebês. Então, a gente vai levar eles passear. E por que não se mostrar? Por que não valorizar os nossos bebês, né? Deixando eles mais lindos do que são. Com roupas confortáveis, é lógico. Com roupas que se adaptem à anatomia dos nossos animais, ok? Afinal, o nosso Brasil ostenta a segunda posição no mercado pet global. E só perde para os Estados Unidos. Então, gente, vamos aproveitar e vamos investir e vender roupas pet. Pois o mercado pet movimenta bilhões de reais por ano aqui no Brasil. E esse ano, a tendência é crescer. Segundo a pesquisa do IBGE, o mercado pet, em 2020, deve atingir um faturamento de 20 bilhões de reais. E dentro desse mundo, desse mundo pet aí, nós temos as roupas, as camas, os acessórios pets. E é aí que entra eu e você. Pois, se você, assim como eu, ama pet e tem uma alma de empreendedorismo, assim como eu, o que você está esperando, menina? Bora, vem comigo, vamos fazer sucesso juntas. Eu trago uma proposta maravilhosa para você. Olha só. A Animania hoje trabalha com moldes pet online. E o que é isso? Vou explicar. São moldes elaborados por mim, enviado em PDF para você imprimir e fazer as peças. E hoje temos dois grupos online. O grupo temático e o grupo moda pet com Sheila Ferreira Animania. O grupo temático é voltado para fantasias, roupas de profissões, príncipe e princesa. É um mundo de fantasia. Aí você me pergunta, e como funciona o grupo temático? Eu te respondo. Você paga R$35,00 para você entrar, é a primeira parcela. Os próximos meses, R$15,00. E todo mês eu disponibilizo uma fantasia ou uma roupa temática lá, para você, no grupo de WhatsApp. Ok? Então, todo mês você paga R$15,00 e todo mês eu disponibilizo uma modelagem para você de um tema lá. Do RN ao 8. Tamanho RN, que é recém-nascido, ao tamanho 8. Que veste cachorros de grande porte. Labrador, golden retriever. Então, vale muito a pena. E o grupo moda pet com Sheila Ferreira Animania? Euzinha aqui. Funciona assim. Para entrar, R$35,00. E o próximo mês, R$25,00. Todo mês, R$25,00. E eu disponibilizo lá para você, duas modelagens em todos os tamanhos. Tem modelagem que é do RN ao 8. Tem modelagem que é do RN ao 11. E mais os especiais. Os especiais são aqueles modelos, aqueles tamanhos para os cachorros especiais. Que são o Bulldog Inglês, o Francês e o Deschalski. Então, tem do RN ao 11, mais os especiais. Tem modelagem que vai do RN ao 8. Outras modelagens, PMG e GG. Camas, por exemplo, PMG, GG, XG. Então, é toda a grade do modelo. Duas grades. Dois modelos, duas grades. Ok? Todo mês, lá para você. Como é feita as escolhas? No grupo temático, todo mês tem uma enquete para escolher. Entre o modelo tal e o modelo tal. O mais votado entre os participantes do grupo será o molde do mês. No Modapete com Sheila Ferreira, são quatro modelos que ficam lá no Facebook, no grupo do Facebook, para ser votados na enquete. Os dois mais votados serão os dois moldes do mês. Aí, você me pergunta, ah, tá, entendi. Eu quero entrar. Como eu faço para entrar? Também vou te explicar. Você pode deixar uma mensagem aqui, nas mensagens aqui embaixo. Você deixa uma mensagem aqui, eu quero participar do grupo tal. Eu quero participar do grupo tal. Eu quero participar dos dois grupos. Eu vou te enviar o contato, você vai entrar em contato comigo. E eu vou te passar a ADM do grupo que você quer entrar. Ou as ADMs, caso você queira entrar nos dois. Que é a Débora e a Gabi. Gabi do grupo temático e Débora do grupo Modapete. Ok? Então, elas vão te adicionar no grupo. Todo dia 8, eu mando o link de pagamento. Esse link você tem até o dia 10 para pagar. É o link do Mercado Pago. Você tem até o dia 10 para pagar. Você pagando, você manda o comprovante para a ADM do seu grupo. E no dia 16, eu posto os moldes ganhadores da enquete. Fácil, né? Então, meus amores. O que vocês estão esperando? Para entrar no Mundo Pético com a gente e fazer sucesso. Deixa uma mensagem aqui embaixo e vem fazer sucesso com a gente. Espero vocês. Tchau, tchau. Beijinhos para vocês que torcem por mim. Tchau.